Música Nós vivemos num mundo interligado e cada vez mais globalizado. Graças às viagens de avião internacionais, as pessoas e as doenças que transportam podem estar em qualquer cidade do planeta numa questão de horas. E assim que ouvires a Terra, basta um espirro para espalhar a infecção pela comunidade. Queres fazer um vídeo igual a este? Nós vamos ensinar-te como. Está um bocado verde. Está melhor. Vê o nosso tutorial. Música Música Nós vivemos num mundo interligado. Música 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 Posto isto, a nossa formação vai ser dividida em 3 grandes grupos. Áudio, vídeo e edição do áudio e do vídeo. Vamos usar software para isso. Sugerimos só uma coisa. Para participares atrás de casa, vais ao YouTube e escolhes no canal do TedEd, está aqui, um vídeo que seja alusivo à tua disciplina. Há vídeos de música, de ciências, de fisico-química, de matemática, de tudo. Escolham o vídeo, tragam esse link e nós acabamos ensinar a fazer então esta magia para tornar esse recurso o vosso recurso.